O bem-estar social proporcionado pela manutenção do poder de compra da moeda beneficia todos os cidadãos brasileiros, sem que o benefício de um reduza o do restante da população. Não há crescimento sustentável, bem-estar social, doeador sem inflação baixa e estável. A manutenção de um nível baixo estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa, por meio de um menor imposto inflacionário, aquele que é um dos mais regressivos que temos.